E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Mas pra mim eu já sei que você só para de largar. Uma vida você falou bem certo nessa batida, realmente truta eu sou vergonha pra mídia. O Datena nunca que vai filmar minha corrida, porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida. Só filma quando o papelado é alvejado, não vê quando nós vai no corre e é esforçado. Então faz favor, não vem com as ideias loucas. Se eu corre fazer rap, você nunca trampou na boca. Eu nunca vou pegar a boca, mas inspirei quem tá lá. Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar. Se eu falo que não sabe quem sou, sou coiote da leste. Como não sabe quem sou, o meu nome se conhece. Conheço sem seu nome, conheço você. Já vim com o microfone, mas pega essa visão. Que mano, eu já não nego. Pra ser coiote, pão no seu cu, eu sou o caramelo. Vem, 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 vem. Yeah, muito da hora, mas pra o meu peço só atenção. Muito bom pra viver esse momento que é de emoção, a comoção. Mas no momento nós tem que saber que as ideias com o cara é outra. Como você mesmo disse no verso. Você mano, nunca trampou na boca. Mas tá tranquilo, o estilo é livre. Esse freestyle não é mais do que quer. Só que eu tô aqui pra ensinar isso e sem nem aprender. Cê tá com o tempo ou qualquer. É, mesmo o seu mic, pega a visão. Que nós segue tempo e tranquilo. Mano, essa é a visão. Vou te mostrar como se faz de proviso. Esse que é o livre a vitro. Cê nem parece quem tá aqui de dentro. Acham que não tá entendendo a liberdade de expressão que existe nesse movimento. O importante é ela narrar a história que vem a hack de dentro. O Mano Brown escreveu um diário. Pergunta pra ele se ele foi detente. Aí eu sei que é a gente que tá falando. Cê tá ligado? Cê tá ligado? Quem falou que é um paralelo? Hoje servida a caramelada de sangue. Cê tá ligado? É vacilão? Você não passa de um cuzão? É o cachorro caramelo. É o fruto ombro do tio gão. Pra todos nós, tomem cuidado com a licença que é poética. Porque senão você passa a visão meio cética. Tô ligado que pra toda sua rima isso aí é a voz de uma estética. Só que falar o que você não vive faz eles acharem que o crime é vivência frenética. Agora você fala na vida. Cê tá ligado? Vai tá na pista. Se você quiser ouvir sobre o crime. Viva a TV. Ouvi o jornalista. Se você não entende qualquer da minha rima. Cê tá ligado? Vai vai na pista. Vai tá narrando o crime dentro da favela. Botando o nosso ponto de vista. Nosso ponto de vista. É diferente, eu sei. Só que ele nunca observar o mundo como eu já observei. Porque da hora, parceiro, cê não é o coiote. Nele cê é a fuga. E vai sabendo que desse jeito cê não salva a vida. Cê pode mais de uma. Nós é coiote, meu truta. Tipo pirata da favela. Cê tá ligado? Já deita no chão. Melhor botar sua mão para o alto. Você falou que cê é o caramelo. Só que cê não vem a culpa por reto. Cê é cachorrinho e nós é coiote. Mas sobrevive na salva de concreto. Cê é cachorrinho e nós é coiote. Cê é cachorrinho e nós é coiote. Hoje a revolta da viena. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Ó, cê recuso boa noite. Agora sofre o arrepimento de atraso. Cê tá bem depois desse desafio? É sério por aqui, meu mano. Cê é aliado. Cê recuso boa noite. Noite é boa. Se amassado. Enquanto, na moral, meu mano tá bacana. Infelizmente o Lucão não leva a casa na cama. E por que cê tá rimando dentro da bolinha? Aí, Prado, bom dia. Cê curtiu minha nova folhinha. Volta, mas é sangue frio. Prado, como cê tá depois desse desafio? E faz que eu tô tranquilo. Calma, precisa de TRI. Me conta você. Como é que tá na UTI? Jogando no TRI. Não vou, já foi no Rio de Janeiro. Olha, não vou, já foi no Rio de Janeiro. Olha, não vou, já foi no Rio de Janeiro. Então, você foi em Jota na cabeça de um Paulista. Então, fica pra você. Coloca na estante pra conseguir aprender. Pega um pouquinho. Um por seco da minha essência. Pega o pote pra você. Tá me sorvendo, inteligente. Aí, meu irmão. Fazendo provocação. Por isso que eu me joguei na rima e no budão. É sério? Eu faço o tempo com a emoção. Tô com a cabeça na minha estante. É treino de consolação. Pai, hoje não vai ter como um pato. Nós é a zona UERTE, Leste, Norte e Sul. Tá ligado? Agora você bombou no cu. Cê se jogou no mundão. Mas com o meu Deus, Raul. O mundo é de Raul. Então, cara, vem me for de pé. No meio do teu cu. E quando eu vou lá, meu mano, tá legal. Eu vim provar, sou rap. E a rua é part-raul. E aquelas palmas de que... Atenção, todo jogo não é a lonto. Mas sem dar falha, eu já volto e já viro. E aí é peixudo, zoado, fudido. Acha que é pá, mas agora, mano, só conta com isso. Pois, de frente, são versos, mano, às vezes tem a resposta. Seu amigo fica tudo mandando um verso, bom que ninguém gosta. Fala um pai caralho, mas até agora não teve a proposta. Quem é bom de falar na hora que nós mandamos a rima que cê não gosta. Nós não gostamos porque você rima mal. Eu tenho cara de peixe, o magrão tem cara de pau. Eu não fazei a resposta pra MC. Quando eu rimava no quarto, só tinham as paredes pra me aplaudir. Então hoje, é como o meu renascimento. A gente faz a rima e não tem julgamento. Porque essa situação que você puxa é comum. Pra portar sempre tem um monte, pra ajudar não tem nenhum. Queria mais, se seu time fosse eficaz. Aê, se você me matar, da onde eu venho bem mais. Então por enquanto, mais cedo, faz o que esconde. Pois se não, você se pode. Eles acham que você é super herói, tá? Eu não sou homem, homem. Você tá onde? Você se esconde. Vou matar um por um até secar sua fonte. Aê, meu mano, cê sabe que nós não supões. Você falou que vai morrer, então já tô esperando quem veio depois. Então espera, porque aqui você já destrava. Aí, parceiro, nós não é a fonte. Nós tá correndo, nós é a própria água. Se essa aqui é isso, nós tá diferente. Cê tá vendido. Se é água dentro da cristal, na prateleira. Fodido. Realmente, água corre. Eu sou amante da mãe natureza. Só que hoje o padrão morre. Ele tentou nadar contra a correnteza. Aê, você não entendeu? Meu cristal é uma reteza. Hã? É só do jeito, todos os príncipes e princesas. Vou sempre contra a correnteza, mano. E só na minha abraçada. Só for daí, não correr, mano. Pra mim, não deu nada. Depois pulo no mar e tô tranquilo, porque eu sei o que eu faço. Aê, peixe, você lá dentro, nada. Aqui em cima, mesmo, pra espalhar. Cê sabe o que faz? Meu mano, você é o inúcio. Eu sou o xiriú. Inverto a cachoeira, depois inverto o seu pensamento fútil. Meu mano, eu tô nadando conforme o fluxo do rio. E todas as rimas que eu te matei nesse round, casou um arrepio. Bora pra lotação. Barulho pra macrão. Barulho pro meu, família. Não pela plateia. Jurados em 3, 2, 1. 1 a 0, é o trino começa. Aê, aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Porque meu rap cê teia. Aê, cê falou que eu tinha uma cara de peixe porque eu sou josa. Eu fiz a minha feta e tudo na barriga da baleia. E é claro, mano, você perdeu no barco. Você sabe muito bem que não tem condolência. Mas com as consequências eu arco. Eu arco, realmente. Meu amigo, eu não tenho ingratidão. Com as consequências eu arco. Mas a minha flecha atravessa o seu coração. Volta pro seu curso de artilharia. Cê tá querendo me aceitar com a flecha. Essa parada, essa ideia é porque você é cria. Se fosse tudo isso mesmo com arte na mão. Ia mostrar que cê tinha um canhão. Falava que é o mais, mas tudo isso eu já vi da papai. Dei não, pega a visão. Cê já quer pá, mas não vai pegar meu. Eu arco, puto, pelo da culpa. Mano, às vezes eu vejo que tô fai. Foda-se essa vida injusta. Mas conseguindo. Eu não paro. Quero que se foda curto na luta. Eu tô mandando, disparo. E amassando, para os filhos da puta. Você tá fudido porque hoje você caiu na ilusão. Só que a minha mãe nunca foi puta. Ela fez em mim sim, essa é minha profissão. Digo que você não tá entendendo tudo, não. Hoje você é comum. Você já amassou vários filhos de uma puta. Mas hoje eu aqui não tenho um. Na hora é legal, mas aí você pega a visão que é outra parada. O jogo tá sendo jogado. Eu tenho a minha jogada. Você ser um filho da puta, não faz. Ela ser uma errada. Misturei essa pegada. Aos filhos da puta, troca a levada. Troca a levada? Só que você se perdeu na luta. Volta pra cruz, porque Jesus também andava junto com as prostitutas. Isso que você não tá entendendo. Porque é muito fácil tá do lado forte. Depois eu não entendo, só tem que me ouvir. Eu fico do lado dos pratos e presto minha força pra eles prosseguir. Não vou ficar insistindo no que nevolui. Não queria falar do bagulho sobre sua mãe. Só que aí você não pegou o lado ruim. Cê tão querendo o bagulho me tirar. Nas ideias não sabia me trocar. Mano, na onde cê mora? Filha da puta é o jeito que cê tem de parar. É o jeito que a gente cobra o errado. E hoje você é cobrado. Você tentou mandar uma ideia. Só que você tá fechando com errado. Dentro da minha quebrada. Sabe o que acontecia numa improvisada. Quando chamava de filha da puta. Era a hora que nós caímos no acurrado. Eu vou, 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 eu vou. Na hora legal porque isso é mentira, cê já tá ligado. Mas fica tranquilo que eu sei que o momento que eu envolvi outra pessoa já parte foi errado. Só que esse lado que cê tá falando é sobre a figura de linguagem. Porque no fim das contas cê só ganhou essa batalha com a sua malandragem. Você sabe, piada. E aí Você pode ter que ser o jogador do ano Que se eu tiver no time você vai ficar no banco E se por acaso eu ficar no banco Que você entra no jogo no passado do meio de campo Só um lutador que não sobe no ringue Cê tá ligado que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores do Brasil E o nosso UFC não é seu cúcle linda luta Júcle linda luta Cê não entendeu o que eu tô visando o cenário Eu não tô no meio de campo Coz o hipocampo Meu vó que é a grande área Meu vô é tipo Romário Mas se tu quiser eu trago a batida pra nós Porque tá ligado você vai morrer a sóis Eu nunca erro um pato Mas eu pude o story cross Só que você tá ligado E agora nessa você já faz tipo um prado Você é um bom barito Eu vou ser deputado Cê não joga mais Seu jogador aposentado Cê tá ligado Como é você O cara do jogo tá na linha Quando eu ia volta Agora eu ia pra deputado Jogando você pé em linha Realmente eu posso ser o deputado Mas aqui eu vou deixar o meu legado O Romário já tava aposentado Mas alguém já esqueceu Que aconteceu em 94 A gente já tá sentada A gente já pode A gente já tenta Mas nunca consegue apagar a minha história Tá ligado que agora Se pede pro plano Ele é avançado Ele não deixa pra depois E ninguém funda Acho que vem em 94 E também não vai ser Seventura de 28 Vai entender o opário Em 94 É Mas você virou uma mãe de nada Prevendo um futuro Pra conseguir arrancar grito Na verdade Você nunca vai arrumar nada Se for um Cante for no seu lugar, eu acredito São Paulo vai ter um nacional São Paulo vai chegar no final É o que todos os serviços sempre falam Mas todos os vagos nesse foco no final tomam um pau Então vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu tô só aguentando Mas eu sei o meu sonho, isso aqui eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse Aí ele seria um bom mano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, seu Ah, peraí, nesse estilo tá faltando 2, 1, Lima Esse time daqui tá faltando Mas eu não quero nem desafeto 94 também já faltava Mas foi pra sinal com o Romano e o Bebeto Então hoje pode fazer falta Você sabe que o meu papel é reto Sempre reta, meu time faz falta Ainda bem que eu sou um jogador completo